Olá pessoal, retornando aí, resolvemos os problemas, vamos continuar, ó. Estávamos analisando as alternativas. 1. As famílias brasileiras em 30 anos aumentaram muito o consumo de proteínas e grãos. Circula onde está marcando as informações importantes e no quadro acima, irmão, onde é que está indicando proteínas e grãos? Olha lá, ó, socha, fechão. Repara que está dizendo aqui embaixo que aumentou, mas o quadro está dizendo que houve diminuição. Portanto, o item está errado. Olha o 2 agora, irmão. O aumento do consumo de alimentos muito calóricos deve ser considerado indicador de alerta para a saúde, já que a obesidade pode reduzir a expectativa de vida humana. Vamos marcar? Está dizendo que aumentou o consumo de alimentos muito calóricos. Amigo, naquele quadro, qual seria alimentos muito calóricos? Repara, ó, biscoito, refrigerante, não é isso, companheiro? O quadro diz que aumenta, a informação diz que aumenta, é coerente. E eu te pergunto, muitas calorias aumentam ou não a obesidade? Aumenta, não é? Engorda? Portanto, o item é coerente com as informações do quadro. Olha o 3. Amigos, doenças cardiovasculares podem ser desencadeadas pela obesidade decorrente de novas dietas alimentares, não é isso? Amigos, está correto, nós sabemos que o excesso de gordura, alimentação errada, colesterol, está ligado com doenças cardiovasculares. Então, amigo, qual é a experiência que eu quero trazer para vocês, nesse primeiro, nessa habilidade que nós acabamos de ver? É que você tenha paciência na hora de analisar essas questões que, através, traz para você a informação de uma maneira diferente. Se é num quadro, um gráfico, uma tabela, um mapa, tenha paciência, encara, entenda primeiro o que o cara está dizendo para você, para que depois você vai lá e analise as alternativas. Não esqueça, abuse do teu lápis, vai lá, grifa, circula, marca aquilo que te ajuda na interpretação. E agora, amigos, eu quero trazer para vocês uma outra habilidade, habilidade 15, que vai falar sobre processos de biotecnologia, o que é de mais moderno hoje que nós temos aí, nas ciências, na biologia, de uma maneira geral. Só que nessa habilidade 15 que você está vendo, eu vou pedir a participação de dois amigos aqui que vão me ajudar. Então, ao longo que nós vamos desenvolvendo essa habilidade para vocês, o Diogo, o Didi e o Dersin vão ajudar aqui a complementar isso para vocês. Fica conosco, irmãos. Olha só. Eu vou passar para vocês agora, irmãos, um pedacinho do vídeo do Homem-Aranha. Como é que ele virou o Homem-Aranha? Assista por gentileza. Aí, ó. Está vendo que tem no laboratório de biotecnologia, de engenharia genética, várias espécies de aranhas, não é? E essas aranhas, uma delas acabou sumindo, está mostrando para você. E é justamente essa aranha que vai picar o Peter Park. Fique olhando. Aí nós observamos, amigos, o pedaço do DNA da aranha sendo inserido ao DNA do Peter Park. Olha só. Tudo bem? Amigos, isso traz para nós que conceito moderno hoje. O conceito de organismos transgênicos. O Peter Park, depois de ser, receber aquele DNA da aranha, ele poderia ser considerado um organismo transgênico. O Homem-Aranha é um organismo transgênico. Olha só por quê. Olha a definição que nós temos de transgênico. É um organismo geneticamente modificado que recebeu genes de uma outra espécie no seu genoma. Ele tem genes de uma outra espécie no seu genoma. E essa imagem que você está vendo aqui é a imagem que sinaliza no mundo inteiro os alimentos que contêm transgênicos na sua composição. Hoje você pode olhar a maior parte, tudo aquilo que tem milho hoje na composição, está aparecendo esse Tzinho de transgênicos. Agora há uma grande discussão se os transgênicos são bons ou são ruins. O que você tem que manjar? Aquilo, os prós dos transgênicos e os contras. Vamos começar pelos prós. Fatores positivos em relação aos transgênicos. Olha lá, irmãos. Produção de medicamentos. Nós temos aí a insulina humana, que hoje é fabricada por bactérias transgênicas. Aumento do valor da produtividade. Hoje um pé de milho é capaz de dar aí, no máximo, duas espigas de milho. Uma vaca leiteira, 20 litros. Que tal inserir genes nessa espécie? Para que o mesmo pé de milho dê 5 espigas de milho. Para que a mesma vaca leiteira dê 50 litros de leite. Aumentar a produtividade. Então fome no mundo nunca foi e nunca será falta de alimento. Transgênico não vai deixar. Olha só. Resistência a doenças. Aí nós temos a questão do algodão nos Estados Unidos sendo comido por lagarta. Pegaram o DNA da bactéria e inseriram na planta do algodão. Ele começou a fabricar na folha espículas microscópicas de cálcio. Quando acontece lá da lagarta morder, as espículas perfuram o intestino da lagarta, matando a lagarta. Olha lá. Dei defesa à planta contra a sua praga sem usar agrotóxico. Vamos reduzir o uso de agrotóxicos graças aos transgênicos. Temos aí, irmão, também, aumento do valor nutricional. Aí no caso, o arroz na China, arroz é pobre em vitamina A. Inseriram na planta do arroz genes de outras plantas que fez com que a semente fabricasse a substância beta-caroteno. O arroz amarelinho que você está vendo. E quando nós animais comemos o beta-caroteno, ele se transforma em vitamina A. Respeitei um alimento que é a cultura de uma nação, que está adaptado ao clima, e inseri aquilo que falta à população. Agora, os fatores, amigos, contras em relação aos transgênicos. Tudo que se tem em relação aí, é em relação a essa pergunta. Qual é o grau de segurança que os transgênicos têm? Tanto para a saúde humana, quanto para o meio ambiente. Perguntas assim, será que aquele DNA da bactéria que eu coloquei naquela planta não poderá, futuramente, fabricar uma toxina que mate o ser humano? Perguntas que são feitas. E como é que será essa mistura dos transgênicos com as espécies naturais? Esses cruzamentos sem controle. Será que não pode mudar as relações ecológicas, alterar as cadeias alimentares? São perguntas, amigos, que não se tem um grau suficiente de pesquisa que responda de maneira confiável essas perguntas. Porque, geralmente, quem faz a pesquisa sobre o grau de segurança é a própria empresa que produziu o transgênico. Você não pode confiar muito nisso. Quer ver uma outra pergunta para se pensar? Questões éticas. Você está vendo aí, irmãozinho, um ratinho com uma orelha nas costas. Quem vai controlar os doutores franquistais do nosso planeta? Você acha que não vai ter gente tentando inserir em embriões humanos DNA de outras espécies de animais? Sabe aquela história do desenho, do filminho, do super soldado? Força de um leão, rapidez não sei do que, de um outro animal? Totalmente possível. Será que não vão tentar o homem samambaia, o homem clorofila, começar a misturar características animais com vegetais? Quem vai controlar isso? Então é para se pensar em relação a isso. Tudo bem, amigos? Certinho? Agora, companheiros, nós estamos falando de Peter Park, que tem uma parte humana, mamífero, e tem DNA da aranha, aracnídeo. Agora, eu quero chamar um companheiro aqui do meu lado, Didi, que ele vai mostrar para você como é que seria a classificação biológica de mamífero e aracnídeo. Vem cá, irmãozinho. Vamos lá. Deixa eu passar para você o microfone. Fica à vontade. Chamou, cheguei, tio Aldo. Vamos lá. Vamos ver a classificação, então. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. E vamos tentar mostrar uma base classificatória da zoologia, perante como que a prova pode... Eu estou enrolando, eu estou perdidinho aqui. É o de... Isso. Chega aqui um pouquinho mais perto. Aí nós temos um clarograma geral. Então a zoologia, ela é cobrada em relação aos conceitos, conceitos específicos, conceitos gerais, e principalmente essa classificação que é demonstrada no clarograma. Isso daí foi trabalhado por muito tempo, foi trabalhado ao longo do ano, e nós queremos que você tente prestar atenção em algumas especificidades. Então ali eu coloquei desde poríferos até cordados, podendo ter uma variação ali no meio. Então nós temos o filo dos poríferos, bastante cuidado, meus queridos. Sabe por quê? Porque além de eles querem, eles cobram bastante os nomes, eles também cobram exemplos. Então as alternativas, as questõezinhas, quer que você saiba também os exemplos dos animais. Os poríferos são os animais mais simples, são parasoários, e o principal exemplo ali que nós temos são as esponjas. Depois nós vamos para os quinidários. Você que estuda aí há um bom tempo exercícios antigos, você pode encontrar como selenterados. Dentro dos quinidários, nós já temos a presença dos folhetos germinativos. Aí entra a nêmona do mar, que muitos alunos confundem com os equinodermos. Bastante atenção com isso. E aí nós temos alguns vermes, ateomintos e nemateomintos, nematódios. Bastante cuidado com esses filos, principalmente porque são causadores de algumas verminoses, e verminoses, o Enem ama as doenças. O tio Aldo anteriormente comentou da malária, então a gente lida com doenças, e eles gostam bastante de pegar essas doenças. Então, especificidade de plateomintos, são animais acelomados, não apresentam celoma. Já os nematódios, eles são pseudocelomados. Plateomintos, as planárias, porém os que são causadores de doença, nós temos a tênia e o esquistossoma. Já os nematódios, a maior parte é de vida livre, mas eles querem que vocês saibam os parasitas. Bastante cuidado, dá uma lembrada lá no ciclo de vida, as profilaxias, os sintomas. Dentre os nematódios, nós podemos encontrar o ascaris lumbricoides, o oxiúrus. Qual é o sintoma do oxiúrus, Aldo? É pruridanal, né? Pruridanal, uma coceira intensa, dá uma coceira, uma coisa gostosa, às vezes. Então, bastante atenção. Nos moluscos, nós temos aí, dentre os moluscos, são animais de corpo mole. A minha dica é para você dar uma atenção especial nos cefalópodes, lula, polvo, sistema circulatório fechado, uma alta acuidade visual, vamos trabalhar os olhos hoje também, com o nosso excelente professor Dersin. Você falou que molusco tem corpo mole? Olha o assédio. Olha o assédio. De acordo com os anelídeos, animais anelados, metamerizados, a metamerização aparece em anelídeos e vai aparecer também nos artrópodes e nos cordados. Falando em artrópodes, é o filo da nossa aula que envolve as aranhas. Depois, entre os equinodermos e os cordados. Dentre os equinodermos, eles estão próximos. Nós temos a estrela do mar, o ouriço do mar, ele está bem próximo aos cordados, principalmente porque ambos são deuterostomados. O blastóporo, lá na gástrola, origina primeiramente o ânus e depois a boca. Feita a classificação geral, aqui vai estar totalmente de acordo com o que o tio Aldo comentou sobre a habilidade 17. Tanto esse cladograma quanto os próximos que eu vou apresentar. Bastante cuidado, porque imagens, figuras, como o Aldo falou, vai aparecer, aparece bastante, e aí é necessário que você saiba interpretar essas figuras. O cladograma, penso eu, que você também já esteja bem familiarizado, porque constantemente a gente trabalha esse cladograma com vocês, desenvolvendo uma evolução. Aqui eu especifiquei, eu peguei a classificação do Peter Parker. O Peter Parker faz parte do grupo do filo dos cordados, e dentro dos cordados, nós ainda temos os seres vivos simples, que são os protocordados. separadamente, uro e céfalo. Uro cordados, uro, lembra o prefixo uro, cauda. A notocorda, que significa os cordados, está restrita à cauda. Já o céfalo cordados, a notocorda percorre todo o corpo do animal. E depois nós temos o Peter Parker. Vertebrados, craniatos, presença de crânio, que entra o grupo dos vertebrados. Então, aqui nós temos a classificação geral. Bastante cuidado com as características específicas desse filo. Presença de notocorda, tubo neural dorsal, o tubo neural dorsal. Nós vamos encontrar lá também na embriologia, onde nós temos na neuro, lá é bem nítido, o tubo neural dorsal, a cauda pós-anal. Isso daí são as características gerais dos cordados. Então, dentre os filos, um cuidado bastante. nos nematódeos e nos plateumintos, e um cuidado especial nos artrópodes e nos cordados, que é o que a gente está falando hoje. São os filos que mais aparecem, de fato. E aí eu vou entrar na classificação dos artrópodes. Arto articuladas, podes patas. São aqueles animais que apresentam as patas articuladas. Dentre eles, nós temos um cladograma logicamente mais simples, eu especifiquei um pouco mais. E aí eu gostaria que você lembrasse e desse uma atenção especial nos três principais grupos. Insetos, crustáceos e os araquinodas. Está lá a araquinoda. Está de vermelhinho porque é o que a gente vai levar em consideração hoje. Dentro dos araquin... Existem logicamente os diplópodes e os quilópodes, que fazem parte do grupo dos miriápodes. Mas os insetos, crustáceos e araquinídeos são os que mais aparecem de fato. E como eu comentei com vocês, para ser coerente no slide anterior, eles amam exemplos. Lembra, então, do Zé. Zé exemplo. Aqui nos araquinídeos, você percebe uma divisão do corpo em que a cabeça se une ao tórax, cefalotórax e abdômen. Nomezinho, alguns aí mais chatinhos que eles podem utilizar como prosoma e opstossoma. Então, cefalotórax e abdômen ou prosoma e opstossoma. E dentre eles, nós temos ali, carrapato, ácaro, escorpião e aranha. Nas aranhas, galera, uma característica aqui desse grupo, eles apresentam quatro pares de patas, mas eles podem pedir também as articulações. E aí nós temos a parte de seis. Nós temos, então, as quelíceras e os pé-de-palpos. Lembrando aqui que eles fazem parte do grupo dos quelicerados. E as quelíceras, elas são estruturas bucais e os pé-de-palpos têm a parte de sensibilidade. Não apresentam antenas. E nós temos a região de trás, que são as fiandeiras, que vai ser importante também na continuidade dessa aula. Então, aí nós temos, como exemplo, carrapato, um ectoparasita, parasitismo, relação ecológica, que aparece bastante também. O ácaro, que é aquele cara que está lá no cobertor, só de eu olhar pelo tamanho do nariz, a superfície de contato, aquilo ali já começa a espirrar. Tapete. Então, o ácaro vai condicionar um aumento naquela tabela que o tio Aldo comentou dos glóbulos brancos, porque vai, se a gente tiver com o ácaro, o nosso termo imunológico tem de aumentar. Mas, no momento da aula, nós vamos citar as aranhas. E, dentre as aranhas que estavam lá no laboratório do Peter Park, rodeando, e ele analisando com a... Quem que é? Mary Jane? Mary Jane. Mary Jane? Marijuana? Mary Jane. Eles estavam lá analisando e tinham várias aranhas. Como que nós podemos saber qual foi a aranha que, de fato, picou o Peter Park? É só você, irmão. Então vai. Então vai com você, tio Aldo. Então vai lá. Valeu, irmão. Obrigado. Então, ele perguntou qual aranha picou o Peter Park, porque tinha várias. Então, olha só, irmãos, isso aqui. Teste de DNA. Não foi autorizado para nós colocar a imagem do Peter Park real, então nós vamos fazer uma adaptação aqui do Bora. Quem vai substituir é o nosso galã, o nosso modelo, o nosso dublê, que é o Peter Pica. Ele que vai ser agora o Peter Park brasileiro aqui de Guaxupé. Amigos, aí nós temos o homem-aranha e nós temos duas candidatas de aranhas a ter picado o Peter Park. Olha só, essa aranha é chamada de Aracnus bucicleides, é uma espécie transgênica, não relaciona o nome com o que você está pensando. E olha, é uma outra espécie chamada Aracnus xoxotes. Então, qual que picou o Pica? Foi a bucicleides ou foi a xoxotes? Vamos ver. Para isso, olha o que nós temos que pensar. O homem-aranha, então nós pegamos DNA de todo mundo, pegamos DNA de todo mundo. Eu tinha o DNA do Peter Park, agora do Peter Pica, antes da aranha picar ele. Aí depois eu peguei o DNA quando ele se transformou no homem-aranha. Peguei o DNA das duas espécies de aranha. Essas bandinhas que você está vendo são pedacinhos específicos de DNA. foi feito todo um tratamento, eu tenho isso aí. Para descobrir, a gente tem que pensar assim, o homem-aranha, ele é uma mistura de DNA. Então, se eu estou olhando uma bandinha de DNA do homem-aranha que não pertence ao Peter Pica, foi dado pela aranha que o picou. Se eu estou olhando uma bandinha de DNA do homem-aranha que não veio da aranha que picou, foi dado pelo Peter Pica. Vamos pensar assim, olha a primeira bandinha do homem-aranha que está em vermelho. Quem deu essa bandinha? Foi o Peter Pica. Olha lá, pertence a ele. Então, essa bandinha não mostra qual é a aranha. Perceba que elas têm a mesma grossura. Olha lá, está um pouquinho deslocado, mas é para você perceber que elas têm a mesma espessura. Repara agora, irmãozinho, a segunda bandinha. A segunda bandinha, repara, ela é igualzinho a aranha-xoxotes. Repara, ela não pertence ao pica, mas pertence a xoxotes. A próxima bandinha do homem-aranha, repara que o Peter Pica não tem. Ora, se ele não tem, quem deu? Aranha que picou. E quem tem essa bandinha? Olha lá, aranha-xoxotes novamente. Ou seja, gente, resumindo, as bandinhas de DNA do homem-aranha que não estão no Peter Pica, tem que estar presente na aranha que o picou. Essa aqui, veio do Peter Pica. E todas as outras que não estão no Peter Pica pertence à aranha que o picou. Nesse caso, quem é que tem todas as coincidências? Arácnos-xoxotes. Então, Arácnos-xoxotes picou o Peter Pica. Ela é considerada aranha que fez com que o Peter Pica se transformasse no homem-aranha. Ok? Desculpa aí a brincadeira, viu, gente, mas só para animar um pouquinho a situação aqui. Amigos, agora tem o seguinte. A gente acha que aranha é um bichinho que come animaizinhos tolos, pequenininhos, sei que tem. Eu quero fazer uma brincadeira aqui com você e te desafiar. Quais desses animais aí que eu coloquei, você acha que aranha comeria? Você está pensando em inseto, né? Fala outro para mim sem ser o inseto. Você está confuso? Olha esse vídeo aqui, irmão. Olha esse vídeo. Olha isso, camarada. A aranha catou um morcego. Então, se tiver um fight entre Batman e Homem-Aranha, o Homem-Aranha ganha, né? Mas uma coisa, cara, que eu fico pensando, caramba, se a aranha catou o morcego, a teia conseguiu pegar o morcego, como é possível? O morcego, a gente sabe que ele tem um senso de direcionamento muito, muito bom. Como isso é possível? Eu acho que agora fisicamente deve ter uma explicação. Vamos chamar o nosso gostosinho da Saveiro. Salve, salve, galera. Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Aldo, já que você está falando bastante de aranha, você tem medo de aranha? Cara, eu não tenho medo, eu tenho alergia, eu me coço todo, entendeu? Eu tenho uma alergia. Eu não me dou bem com aranha nem com bombril. Dá uma irritação cutânea, sabe? Tá certo. O Aldo, você mandou muito bem, viu? Realmente, os morceguinhos aí, eles têm um senso de localização fantástico. Esse senso de localização, ele é baseado em um mecanismo chamado ecolocalização. Faz o seguinte, a palavrinha eco, ela está relacionada com o fenômeno da reflexão. Tá bom? Dersi, o que significa reflexão? De um jeito rápido, grosseiro, mas que atende as nossas necessidades, é o famoso bate e volta. Tá bom? A onda incide numa superfície e reflete. Hum, Dersi, como que é isso aí? Dá uma olhadinha nessa figurinha aqui, ó. Dá uma olhadinha ali. Tá vendo o morceguinho ali, Aldo? Ele emite uma onda muito especial. A onda que o morcego emite chama ultrassom. Dersi, qual que é a característica do ultrassom? O ultrassom, ele é uma onda mecânica tal qual o som. Só que ele tem uma frequência que ultrapassa a frequência do som audível, que é 20 mil hertz. como ultrapassa o som audível, é chamado ultrassom. Como ultrapassa o som audível, obviamente, a gente não vai conseguir ouvir. Tá bom? Aí o morcego, ele emite essas ondas, essas ondas batem, por exemplo, em um muro, batem, por exemplo, em um inseto e retornam até ele. Se o tempo de ida e volta for longo, Aldo, sabe o que significa? Significa que o obstáculo está distante, ele pode voar mais um pouquinho. Se o tempo de ida e volta for curto, ele sabe que o obstáculo está perto ou ele desvia se for uma parede ou então ele continua indo se for uma presa. Tá certo? Agora, se o inseto vem de encontro a ele, é como se tivesse uma aproximação entre a fonte da onda e quem está detectando as ondas. Guarda isso. durante a aproximação entre observador e onda, a frequência notada pelo observador é maior. Isso aí chama efeito Doppler. Se tiver afastamento entre a fonte e o observador que está anotando as ondas, aí a frequência notada fica menor. Isso chama efeito Doppler. Aldo, é por isso que quando... Sabe quando a gente está em um... às vezes numa rodovia, está numa avenida, passa uma ambulância por nós, à medida que ela vai se aproximando da gente, você poderia imitar o barulho da ambulância? Uh, 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 um, uh, uh. Continua fazendo. Continua. Uh, 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 uh. Exatamente. Olha lá, eu estou flutuando o cara lá. Está flutuando? Olha que legal. Vê se eu consigo te pegar aqui, Aldo. Não, como é que vai? Não, peraí. Vai lá, vou te pegar. Vai, me joga para cima. Aldo, quando a ambulância se aproxima da gente, o som fica mais alto, sinônimo, grave, agudo. À medida que ele afasta, aí fica mais baixo, grave, ou então grosso. Mas vamos voltar para o morceguinho. Então ele detecta se o obstáculo está perto, se o obstáculo está longe. Ele detecta se o obstáculo está se aproximando ou está se afastando. Mas vamos voltar lá. Esse mecanismo, Aldo, de bate e volta, permite um senso de localização fantástico, o morcego. Chama de ecolocalização. Outros animais, como por exemplo o golfinho, também utilizam essa técnica. Aldo, você que é um rapaz do interior, também sou. Quando eu ia para visitar a minha avó, tinha uma zarvinha chamada chupavinho. Já ouviu falar em chupavinho? Chupavinho? Chupavinho. Não, conheço aquele, esse pó de São João, que sai aquele negocinho meladinho. O chupavinho você não conhece. O vinho não. Não. Não, o chupavinho é um, não sei se é frutinha, não sei. É frutinha? Não sei, eu nunca chupei. Enfim, é um negocinho lá da árvore. Vamos supor que fosse uma frutinha lá. Vamos supor que fosse uma frutinha. Depois a gente vê o que é isso aí. E o morcego, ele gosta muito. Então, quando a gente ia para a casa da minha avó... Ah, calabura. Aquela frutinha vermelhinha, não é? Pequenininha, que fala que é fruta de morcego. Ah, é o nome técnico. É isso? Eu acho que é. Então pode falar fruta, então, mesmo? Pode, é fruto, sim. Então, beleza. Como que é o nome? Calabura. Lá em Sertãozinho, onde eu vivi a minha infância lá, chamava chupavinho. Chupavinho. E quando... Tem chupa cerveja, tem chupa coca-cola... É só vinho mesmo. Tem chupa para tudo que é lado. Tem chupa para tudo que é lado aí. Aí, Aldo, lá no sítio da minha avó, como tinha bastante árvore de chupavinho... Você foi criado pela avó? A base de Activia, duas vezes ao dia. Sim, muito bom. Carinha, amor. Aí, Aldo, para quem não conhece, o Aldo é meu padrinho de casamento, inclusive. Não é, Aldo? Você tem orgulho de falar isso? Eu tenho, ele deu um presente mó caro. Voltando lá. Como o sítio lá da minha avó tinha muito morceguinho, Aldo, a gente, o povo lá, conhecimento popular, que, aliás, o Enem gosta muito de comparar o conhecimento popular com o conhecimento científico. É uma das habilidades do Enem. A minha avó, ela deixava uma varinha, uma varinha na entrada. A varinha era do seu avô ou não? Era do seu avô? Não sei de quem que era a varinha, mas a minha avó tinha uma varinha bem grande, comprida lá. Aí, a gente fazia assim, Aldo. Olha, a medida que a gente atravessava aquele corredor cheio de morcego, a gente andava balançando a varinha assim, olha. Foi aí que tudo começou. Ô, Aldo, você tem noção por que a gente balançava a varinha? Você sabe, brincando, mas lá na rua de casa também, do interior, tinha um vizinho que odiava os morcegos e ele pegava uma vara de pescar. Ele ficava, eu só vi, eu lembro que ele balançava a vara assim, os morcegos ficavam em volta e, de repente, tomava uma porrada da vara, ele matava o morcego. Agora, não sei qual que é o mecanismo aí do Bregnice. Ó, o fato de você conter o morcego pelo choque mecânico, talvez não seja ecologicamente correto. O lance do balançar a varinha seria o seguinte, seria deixar o morcego meio desorientado. Lembra como eu falei que o morcego não manda umas ondinhas? À medida que ele manda essas ondinhas, se você anda com a varinha assim, ó, sabe o que acontece? Você reflete as ondas para tudo que é lado de um jeito meio zoado. Aí o morcego, ele fala, opa, está indo para cá, está indo para cá, aí ele não vai na tua direção. E não precisa nem matar o morcego com a pancada. Tá bom? Mas vamos voltar lá. Já que ele tem um censo... Ah, Elô de Alfenas. Ei, Elô. Tudo de bom para você, hein? Ó, na semana que antecede o meu Enem aí, vou voltar aí para a gente fazer aquela ultra mega revisão. E eu queria passar naquele lugar lá que a gente almoça lá e comer aquele torresmin sequinho lá, viu? Não sei se quem está aí está ouvindo, mas se na segunda, não nessa, na próxima, tiver aquele torresmin sequinho lá, vai ser top. Eu vou agradecer bastante depois da aula. Beleza? Mas vamos voltar, vamos voltar. Esse morcego não sai daí. Vamos ver que esse morcego... Já que essa é a colocalização do morceguinho, é tão complicada, tão complexa, assim, tão poderosa para ele, por que que lá naquele vídeo ele foi capturado pela aranha? Por que que ele não conseguiu detectar a teia de aranha? Sabe o que acontece? As ondas, elas têm uma capacidade importantíssima. Essa capacidade importantíssima chama difração. É a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Anota essa aí. Capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. E o comprimento de onda, para que exista esse contorno, ele tem que ser maior ou então igual ao tamanho do obstáculo e da fenda. Sabe a malha da teia de aranha? A malha da teia de aranha, o fiozinho da teia de aranha, ele é muito fininho. Como ele é muito fininho, o lâmbida, lembra do comprimento de onda? Ele contorna. Já que é bem fininho, ele consegue contornar. Já que ele consegue contornar, não teve o bate e volta. Não teve a reflexão de modo significativo. Aí ele não teve informações da onda que retornou. Uma vez que ela contornou, é a malha da teia de aranha. Entendeu isso? Lá no vídeo que o Aldo mostrou. Porque apesar do excelente senso de localização, o morceguinho não pôde ser detectado. Ele não pôde detectar a teia. Porque a onda contornou a teia de aranha. Essa capacidade de contorno chama difração. Então, revisa isso. Fenômenos ondulatórios e suas tecnologias, uma habilidade abordada pelo Enem. Beleza? Bom, agora, e se o Enem perguntasse assim para você? Ele dá uma situação parecida com essa. E ele pergunta, qual o menor tamanho que o inseto tem que ter para que o morcego possa detectar o inseto? Bom, se o morcego vai detectar o inseto, não pode acontecer o contorno. Tá bom? Então, o comprimento de onda tem que ser compatível com o tamanho do morceguinho. Dersin, então, para ter a reflexão, não pode ter o contorno? Não pode ter o contorno. Então, o aluno tinha que interpretar isso através da figurinha dada e perceber que ali naquela figurinha, sabe aquelas linhas cheias? Aquelas linhas cheias é como se fossem as cristas das ondas. Distância entre duas cristas consecutivas é o comprimento das ondas, também conhecido como lâmbida. Tá bom? Aí a gente usa a equação fundamental da ondulatória. Mas ninguém fala equação fundamental da ondulatória. Escuta, eu te falo, Artago, aquela equaçãozinha lá, não é aquela equaçãozinha do hospital? Hospital? É, seria do hospital. Não é aquela lá, ó, vai lamber ferida? Hum, boa, boa. Vai lamber ferida. É, vai... Ou tem também a equaçãozinha do zoológico, não é do zoológico? Zoológico, como seria do zoológico? Ou essa é, como que é? Vai, girafinha, foge. Vai, girafinha, foge. Não existe ENEM sem vai, girafinha, foge. Vai, girafinha, foge. O vai de velocidade é girafinha, porque o lâmbida é uma letra que lembra uma girafinha, e foge para você lembrar de frequência. Tá bom? A velocidade da onda no ar, o cidadão forneceu para a gente, 340 metros por segundo. A frequência das ondas de ultrassom também forneceram para a gente. Bom, joga lá, substitui a velocidade, está no sistema internacional, ok. 68 kHz. Dersin, o que significa o K na frente de uma unidade? Significa 10³. Tá bom? Aí você faz a continha, e quando você faz a continha, você chega em 5 vezes 10⁻³. Quando você tiver 10⁻³ na frente de um número, isso denota milésima parte. Falar milésima parte demora muito. Então, a gente fala só mili. O mili na frente do metro, falando rapidinho, hoje em dia, deu origem ao milímetro. Ah, milímetro. Portanto, 5 milímetros. É o comprimento das ondas. Beleza? O Aldo, apesar de ser bem fininha a teia da aranha, ela tem uma resistência fantástica, fantástica. E para falar a respeito um pouco da resistência, eu vou pedir para que volte aqui o nosso querido companheiro Didi. Vai lá, Didi. Fica aqui, Darcy. Fica aqui, ó. Vamos lá. Cabe os três aqui? Aê, aê. Ô, 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 ô. Essa resistência, galera, está diretamente ligada com a substância orgânica. A substância orgânica mais abundante na célula, a proteína. Lembra disso. Então, ali nós temos que ela é secretada no abdômen, na região do opstossoma, e ela é liberada na proteína na forma líquida. E, logo em seguida, essa substância vai sair do corpo pela região traseira, que é aquela estrutura que eu comentei com vocês, chamada fiandeiras. Então, nós temos ali quatro pares de patas, um par de pé de palpos e um par de quelíceras. As fiandeiras ficam na região traseira. E é ela que vai secretar a substância proteica com a formação da teia. Essa substância, como o Darcy comentou, ela é extremamente resistente. E ela é construída por aminoácidos. Lembrando bastante, lembrando sempre. A proteína, ela é uma substância, é um polímero formado por monômeros. E esses monômeros são os aminoácidos. Entre um aminoácido e outro, ocorre a ligação peptídica. Que nós temos uma estrutura linear. A ligação peptídica e a estrutura linear. Aqui é a ligação peptídica. Essa proteína, entre os aminoácidos, ocorre pontes de hidrogênio, formando uma estrutura secundária. Formando uma estrutura secundária. Que, por sua vez, ainda continua inativa. Continua inativa, essa estrutura secundária. Espera aí, espera aí. Essa estrutura secundária pode ocorrer mais pontes de hidrogênio, formando a estrutura terciária. Terciária, terciária. Agora está ativa. Ó, 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 ó. Fuck the tercim, fuck the tercim e fuck the alto. Ô, Sário, então aqui é a estrutura terciária. Aumentou a temperatura, aumentou a temperatura, modificou um pH. E aí, o que acontece? Estrutura terciária e estrutura secundária. Ligação peptídea, pontes de hidrogênio. E ligação primária, novamente. Pronto, se tornou inativa. Então, aqui nós temos uma bela apresentação de como acontece esse processo de desnaturação proteica. Ela perde a sua atividade. Lembrando sempre que essa alteração da proteína, essa alteração da estrutura da proteína, se dá pela mudança, alteração da temperatura e alteração do pH. Tá bom? Então, quando a gente fala em proteína, ela está na forma ativa terciária, porém, quando a gente aumenta a temperatura, ela se torna primária ou secundária. Isso acontece com o ovo. Com o cara do ovo? Sim. Só que aí, a geração Nutella quer cozinhar o ovo, Aldo. O que acontece? Aumenta a temperatura, desnatura. Serve de alguma coisa? Por que vai servir? Chega no estomago, chega no estomago, o que acontece no estomago? A atuação da pepsina ocorre o processo de hidrólise na água, porque a enzima vai acelerar, vai formar um aminoácido. Lá no testino delgado, absorve os aminoácidos. Chegou na célula, com a atuação dos ribossomos, produz uma nova proteína. Então, aqui nós estamos pensando na digestão proteica, juntamente com a síntese proteica. Então, essa parte aqui da teia de aranha, consiste nessa produção proteica. Vai lá, tio Aldo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Uma coisa que eu não entendo é o seguinte, tá? Nessa história toda, resumindo, quer dizer que o morcego não enxergou, vamos falar assim, não conseguiu entender onde estava a teia. A teia estava invisível para ele. Fazendo uma extrapolação aqui, é possível existir um homem invisível? Aldo, ó. Deixa eu colocar aqui. Excelente pergunta que você fez, tá? Primeira coisa, quando você fala em invisibilidade, a gente tem que recordar uma coisa aqui, relacionada com o fenômeno da refração. Tá? Dersin, o que é refração? É quando uma onda qualquer passa de um ponto para o outro, de um meio para o outro, mudando a sua velocidade de propagação. Isso, normalmente, é acompanhado por um certo desvio da luz. Nem sempre, tá? Mas, normalmente, quando a incidência é oblíqua, tem um desvio da luz. É graças a esse desvio, por exemplo, que você consegue diferenciar água de ar, mesmo os dois sendo transparentes. Ao passar de um para o outro, a maior parte dos raios desviam, aí a gente consegue identificar quem é ar e quem é água. Tá bom? Quem é muito importante nesse lance aí da refração é uma grandeza chamada índice de refração. Tá bom? Quanto mais diferentes são os índices de refração, maior é o desvio sofrido pela luz. Agora, olha essa figurinha que está aparecendo aqui. Nessa figurinha que está aparecendo aqui, nós temos o vidro e o tetracloroetileno. Dersin, e daí? O vidro e o tetracloroetileno têm índices de refração praticamente iguais. Então, peraí. Lembra que eu tinha falado? Quanto mais diferentes os índices de refração, isso é dado para você em tabela, tá? Mais a luz desvia. Então, quanto mais próximos os índices de refração, menos a luz desvia. Dersin, e se os índices de refração forem iguais? Aí a luz não desvia. E se a luz não desviar, o tetracloroetileno e o vidro é como se fossem uma coisa só. Ao passar de um para o outro, a luz não sofre desvio. E como a luz não sofre desvio, o seu olho não consegue perceber, Aldo, onde é tetracloroetileno, onde é vidro. Isso também acontece com a glicerina, tá bom? Esse fenômeno é chamado de continuidade óptica. Então, voltando à pergunta do Aldo, seria possível um homem invisível? Seria possível um homem invisível. Desde que homem invisível. Homem invisível. Cadê você? Não, aqui não, homem invisível. Aqui não. Não, aqui não, homem invisível. Ah! Ah! Homem invisível. É, até seria possível um homem invisível, mas aí o índice de refração do homem teria que ser igual ao índice de refração absoluto do ar. Tá bom? Na prática, isso não seria viável, não. Beleza? Agora, vou chamar aqui o homem invisível para fazer uma pergunta meio indiscreta para ele. Ô, Aldo, suponha que você tivesse que escolher um superpoder. Seria um dos superpoderes ficar sem comer torresmo e o outro superpoder seria se tornar invisível. Que superpoder você escolheria? O irmão você fez e você deu duas opções aí que eu vou ficar com torresmo, hein, cara? Esse é melhor você trocar. Não, acho que eu ficaria com o homem invisível porque eu podia comer torres de qualquer um, né? Pegar e pegar. Acho que é isso. É homem invisível eu ficaria. Homem invisível? E se você tivesse que fazer uma peripécia utilizando esse poder da invisibilidade? Com certeza eu andaria pelado sempre. Lá, Aldo. Você já tentou fazer isso? Já tentei, mas eu tenho um probleminha anatômico que não permite. É? Inclusive, eu não tenho uma perna. Você percebeu que no frio eu manco um pouco. Eu manco um pouco. E o que você faria com esse superpoder? Ah, eu não ficava olhando mais o buraco da fechadura não, irmão. Então, o nosso amigo aqui, ele iria se esconder em algum lugar para observar coisas impróprias. Tá bom? Olha o homem invisível aqui. Olha o homem invisível. Olha o homem invisível ali. Aldo, coloca só o chapéu aí. Aí, aí. O Aldo, se você fosse realmente invisível, sabe o que aconteceria? A sua retina, que é onde é projetada a imagem, e o ar, teriam índices de refração iguais. Então, aconteceria continuidade óptica entre o seu olho e o ar. Então, a luz passaria direto por você. A gente só consegue visualizar as coisas, porque o índice de refração do ar e o índice de refração do olho são diferentes. Lembra? Índices de refração diferentes, a luz desvia. Aí, a imagem é acomodada lá no fundinho do seu olho em um lugar chamado retina. Se os índices de refração são iguais, não tem desvio, a luz passa direto, não tem projeção de imagens. Ah, então, entendi. Então, quer dizer que o homem invisível seria cego, porque não tem a fixação, uma projeção na retina dele. Excelente! É isso aí. Ô, Didi, segue o baile aí, meu rei. Vamos lá, Dercinho. É... É... É mais legal, hein? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Daí, daí, daí. Aê! Olha lá! E não é que fez os cromossomos sexuais? Galera, por que que eu coloquei essa dica para vocês? Por que que eu estou citando esses cromossomos? Porque a aranha também apresenta esses tipos de cromossomos sexuais. Então, os cromossomos sexuais, nós temos o cromossomo X e o cromossomo Y. Tá? Seres humanos e aranha. Nos seres humanos, uma média aí, 46 cromossomos, 46 pares, desculpa, desculpa, jumento, 23 pares e 46 cromossomos. tá? Desses 22 pares cromossômicos, nós temos 22 pares autossômicos e um par sexual. Lembrando bastante, 22 pares autossômicos que carregam os genes autossômicos. Então, questão de genética, constantemente eles citam os genes autossômicos. Tá? Meninos, eu vou falar um pouquinho, vocês não querem ver? É que está encoxando aí, está tranquilo? Então tá. E aí, esses 22 pares autossômicos, eles carregam os genes autossômicos. Já o par sexual, tá? Que na mulher, eles são totalmente homólogos, XX, e no homem, XY. Eles são parcialmente homólogos. Bastante atenção com isso. Se eles são parcialmente homólogos, eles apresentam parcialmente genes alelos. Então, o Enem pode sim te cobrar os genes presentes nos cromossomos autossômicos, tá? Ou, eles podem cobrar também os genes presentes nos cromossomos sexuais. E nos cromossomos sexuais, eles apresentam essas regiões homólogas, como está presente aí nessa imagem. A região homóloga, ele tem que carregar os genes alelos. Já na região não homóloga, nós temos essa restrição para com cada cromossomo. Então, no cromossomo Y, nós temos uma região não homóloga ao cromossomo Y. E ele apresenta genes específicos a essa região que está diretamente ligada ao homem. Já no cromossomo X, a região não homóloga, o homem também tem. Tá? E aí você pode e deve lembrar das doenças influenciadas por esses cromossomos, daltonismo e hemofilia. que são causadas por genes recessivos presentes nos cromossomos X na região não homóloga. Ambos terão a doença. Ambos terão as doenças. Tá? Tanto o homem quanto a mulher. Mas para a mulher apresentar a doença, como está ligado, como o gene é o recessivo, ela tem que ter os dois genes. Ou o homem já não. O homem tendo um, ele já é daltônico ou já é hemofílico. Tá? A mulher, ela pode portar o gene bastante cuidado com a linguagem. Portadora da doença e portadora do gene. É diferente. Tá bom? Então, essa linguagem é muito usada. Para definir o sexo, os espermatozoides, eles carregam o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, aqui na espécie humana, os homens, eles são o sexo heterogamético. E a definição do sexo da prole se dá lá na meiose, porque é ela que é responsável pela produção dos gametas. Lembra? Onde que acontece a separação dos cromossomos homólogos? Na fase 1. E ali se dá a definição do sexo. Tá bom? Sala. Feito... Sala. Galera, feita toda essa explanação, nós vamos agora ir um pouco finalizando já as dicas com, novamente, o tio Dersin que vai explicar alguns outros conceitos de física. Vai com você, Dersin. Opa! Tava bom lá? Beleza. Tranquilo, tranquilo, Didi. Didi. Valeu. Valeu. É só para descontrar aí, galera. Sabadão aí, né? Beleza. Bom, se você quiser maiores detalhes sobre cada coisa que foi dita aqui, cola lá na nossa revisão do BORA, hein? Vai lá na nossa revisão do BORA, esses e muitos outros assuntos serão vistos de modo bastante aprofundado, pensando no Enem, pensando na Unesp, pensando nos principais vestibulares aí do nosso país. esses tantos outros assuntos que vocês ainda terão hoje e outros tantos aí. Beleza? Bom, vamos continuar aqui com algumas diquinhas relacionadas ao seu vestibular. Tá bom? Mais uma vez, jogo rápido, aquelas questões que o cara dá para você uma situação, dá uma fotografia e pede para você qual fenômeno ondulatório está acontecendo. Vamos lá? Olha lá. A onda está vindo, a onda está vindo, a onda está vindo. Opa! Ela contornou um buraquinho. Lembra daquilo que eu te falei? Contorno, contorno sugere qual fenômeno? Difração. Contorno, difração. Contorno é difração. Beleza? Aí, as ondas, elas ultrapassam o primeiro buraquinho e encontram um segundo anteparo. Nesse segundo anteparo, está vendo ali que tem dois buraquinhos? Dois buraquinhos, uma parte da onda passa por cima e uma parte da onda passa por baixo. Opa! Novamente, está rolando aí uma difração. Contorno é difração, não esquece isso. Contorno é difração. Beleza? Bom, e depois, você viu que do lado de lá, ali no segundo espacinho, você viu que as ondas se encontram? Quando houver um encontro de ondas de mesma natureza, que se propagava em um mesmo meio, a gente diz que está acontecendo interferência. Tá bom? Então, contorno, difração, sobreposição de ondas, interferência. não esquece disso não, hein, galera? Beleza? Bom, aqui eu tenho uma situaçãozinha, tá? Nessa situaçãozinha, eu estou diante de um espelho plano, tá? Espelho plano. Dersin, o que acontece no espelho? Reflexão. Aí, faça de conta que eu estivesse olhando por esse espelho, beleza? Uma frutinha que está caindo atrás de mim. Essa frutinha, ela cai em queda livre. Beleza? É isso que está acontecendo. Aí, eu pergunto assim para você, quais os pontos vistos por reflexão no espelho plano? Opa, mais uma questão de jogo rápido, hein? Aquilo que você vê pelo espelho é aquilo que está contido numa regiãozinha chamada campo visual. Dersin, o que é campo visual? É aquela região que você vê com o espelho. Qual é a ideia? É como se você estivesse olhando não com os seus olhos, mas com os olhos da sua imagem. Dersin, como que faz para encontrar a imagem no espelho? O espelho plano rebate, rebate. Você viu que o cidadão ali, o olhinho, ele está localizado a três quadrinhos do plano do espelho? Se ele está localizado a três quadrinhos do plano do espelho, a imagem também tem que estar a três quadrinhos do plano do espelho. Achou a imagem? Achou. A partir do olho, eu desenho dois segmentos de reta passando pelas extremidades, pelas bordas do espelho. Tudo que estiver localizado entre essas retas, eu vejo por reflexão no espelho. Então, o que é campo visual? É a região que você vê por reflexão no espelho. Qual é a ideia? É como se você estivesse olhando, não com os seus olhos, mas com os olhos da sua imagem. Como você faz para encontrar o campo visual? Primeiro passo, anota aí, anota aí, vai, está estudando ainda, anota aí. Primeiro passo para encontrar campo visual, anota aí. rebate o olho do observador e encontre a imagem. Segundo passo, a partir do olho da imagem, desenha duas retas passando pelas bordas do espelho. Terceiro passo, o campo visual é a região em frente ao espelho, delimitada por essas duas retas. Portanto, estão contidos no campo visual. A bolinha de cima, a X e a Y. Ok? Perfeito. É isso aí. Agora, você viu que eu falei para você que a bolinha, ela cai em queda livre? E se o cidadão perguntar assim para você, a imagem, ela permanece no campo visual entre quanto tempo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Terceiro, ele mexe com mecânica e mexe também com espelhos? Perfeito. Eu gostaria que você lembrasse de uma coisa importantíssima de move. Chama proporção de Galileu. Dersin, o que é proporção de Galileu? Propriedade importantíssima. Escreve aí, escreve aí. Vale para qualquer move, hein? Vale para qualquer move. Anota essa aí. Em um move, deslocamentos em tempos iguais obedecem à sequência dos números em pares. Como assim, Dersin? Dá uma olhada ali, dá uma olhada ali. você viu que no primeiro segundo, olha lá, olha lá, olha lá. Você viu que no primeiro segundo, a bolinha percorreu um quadrinho? Aplica a proporção de Galileu, aplica? Bom, Dersin falou que a cada um segundo, eu percorro uma distância proporcional aos números ímpares. Então, se no primeiro segundo, eu percorrer D, olha lá, no próximo segundo, eu vou percorrer 3D. Três quadrinhos. No próximo segundo, 5D. No próximo segundo, 7D. Sempre obedecendo à sequência dos números ímpares. Tá bom? Então, por quanto tempo a bolinha permaneceu no meu campo visual? Olha lá, mais que um segundo? Sim, mais que um segundo. Mais que dois segundos? Não. Porque chega um momento ali, que ela já escapa do meu campo visual. Então, com certeza, é mais que um e menos que dois. Ok? Então, a gente estaria ali, a alternativa ali, ela não ficou tão boa ali, saiu errado ali. Não é entre 2 e 2,5, não. Ela fica um segundo completo e menos que dois. Tá certo? Um segundo e menos que dois, o melhor seria a alternativa B de bola, que é o tempo que ela permanece no campo visual. Teve um errinho de formatação ali. Tá bom? Agora, se eu perguntasse para você, quanto tempo durou a queda? Aí a queda durou três segundos. Beleza? E, para finalizar aqui, eu queria colocar a receita de óculos da minha avó. É, a minha avó, a vovozona. Olha para a receita de óculos da minha avó, olha o médico da minha avó, é um médico bastante conceituado aqui na região. Pergunto para você, dada essa receita de óculos, a minha avó tem astigmatismo? Dersen, nem conheço a tua avó. Não precisa conhecer, não. Sabe por quê? Astigmatismo é corrigido com lente cilíndrica. Foi receitado para minha avó lente cilíndrica. Não, então ela não sofre de astigmatismo. Beleza. Agora, olha para a outra coluna da esquerda. Olha para a outra coluna da esquerda, a parte de cima. O que o médico escreve é a vergência, é o grau do óculos. Quando a vergência é negativa, é porque ele receitou lente divergente. Você lembra? Tem que lembrar, hein? Se a vergência é negativa, é porque a lente é divergente. Lente divergente, corrigir o quê? Lembrou? Miopia. 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 O que é isso, Dersin? Dificuldade de enxergar nitidamente objetos distantes. É aquele seu amigo que sem os óculos de longe, ele fecha o olhinho assim, para poder enxergar. Esse é o miope. Agora, o médico também receitou para minha avó lentes com vergência positiva. Lente convergência positiva é lente convergente. Quais são os dois defeitos corrigidos com lentes convergentes? Lembrou? Tem dois. Hipermetropia e presbiopia. Sinônimo para presbiopia, vista cansada. Tá bom? Dersin, como eu vou saber qual dos dois defeitos o outro óculos da sua avó vai contemplar? É simples. A presbiopia, também conhecida como vista cansada, ela está relacionada à idade. Como eu sugeri um idoso, é mais provável que ela sofra de presbiopia, também conhecido como vista cansada. Tá bom? Então, a minha avó, ela tinha dificuldade de enxergar de longe e de perto. Tá? O médico receitou dois óculos para ela. Ixi! Ela perdia tudo, misturava longe, perto, ficava tudo zoado. Sabe o que o médico falou? Ela voltava muito pedir outras receitas. O médico falou, ah, isso é foda, hein, velho? Aí ele fez assim, ele colocou em um óculos só, ok? Os dois tipos de lente. Dersin, então a lente da sua avó tem um foco para longe e um foco para perto? Sim! A lente da minha avó tinha dois focos. Como que chama a lente que tem dois focos? Ai, Dersin, multifocal. Não! Multi é três ou mais. Lente que tem dois focos, um para longe e um para perto, é uma lente bifocal. A famosa lente, meio a meio. Então, a minha avó, quando estava vendo a receita dela, usando a parte de baixo do óculos, está vendo? Ô, vó, o que você está fazendo ela? Bolo. Usava a parte de cima. Beleza? Senhores, queria chamar aqui a galera para a gente finalizar os trabalhos aí. Tá? Tem alguém de fora que quer entrar aí? Falaram que iam fazer alguma espécie de sorteio, alguma coisa aí? Posso desejar uma boa prova aí? Galera, esperamos, né, ter ajudado bastante, mas nós faremos aí uma revisãozinha bem mais aprofundada, mais específica, ao longo dessas duas semanas para o Enem. Tá? Então, sucesso. Eu desejo sorte, sorte que é aquilo que você estudou, e espero que você tenha bastante calma na hora, nesse primeiro round, né? E depois, a gente volta para a luta. Ô, Didi, e essa revisão vai acontecer em todas as unidades, bora? todas as sedes, né? Paraíso, Pardo, Guaxupé e Alfenas. Show de bola! Isso aí. Eu quero desejar a vocês, amigos, um grande abraço, uma boa prova, né? Tá preparado, continua conosco, tem muita coisa que vai acontecer ainda hoje, tudo pensando em você, tá? Lembre-se que você não está sozinho, nós estamos com vocês até o final, tá bom? Pica quer entrar? Ó, vamos receber o Peter Pica, a nossa colaboração, Peter Pica, quer dar algum recado? Passa para ele. Salve, salve, galera, parabéns pelo trabalho de vocês, sensacional aí a aula, e na verdade eu ia propor o seguinte, Dersinho, vamos fazer uma pergunta, um desafio para a galera? Então vai ser o desapica? Desapica. Vamos fazer um desafio. Vai ser fazer o desafio desapica? Fazer um desafio aqui, galera, quem respondeu o desafio, a gente está dando uma bolsa 100% aqui para Guaxupé, para esse desafio, beleza? Uma bolsa intensivão presencial, fechou? Vamos lá? Fechou. Ô, Pica, é... Sim, Guaxupé. Pega aí, tem um rapaz aqui que vai dar maiores informações sobre o sorteio. Grande, Dersinho. Ô, Didi, a galera pediu para você contar uma piada, só que você sabe contar. Viu, galera? Já fizeram a pergunta, já? Ainda não. Você vai explicar o sorteio... Então, o Dersinho e o Pica Paulo vão fazer uma pergunta de física. Aí a primeira pessoa de Guaxupé a responder no Telegram vai receber uma bolsa de 100% para a Super Revisão que começa segunda-feira. E durante o dia a gente vai fazer para Paraíso, para Alfenas e para São José do Iupar. Então fica de olho. Então a primeira bolsa vai ser para o aluno de Guaxupé que estiver assistindo que acertar a resposta. Beleza? Beleza, então. Pode mandar aqui? Pode mandar. Beleza. Ó, vamos supor que você tem um irmão aí de uns 12 anos, tá? E você observa ele lendo jornal? Sem os óculos, ele faz assim para ler as coisas, ó. Então quer dizer que ele tem dificuldade de ler de perto. Ô, Pica Paulo, vamos perguntar assim, ó. que tipo de lente seria mais indicado para ele, tá certo? E qual é o defeito da visão? Show de bola. Show de bola? Perfeito. Enquanto isso, você quer falar alguma coisa? Ó, detalhe. Fala aqui, fala aqui, vem cá. Eu sou tímido. Ó, gente, não esquece, quem não é aluno do Bora, segunda-feira começa a nossa super revisão presencial nas quatro unidades, onde vocês vão ter acesso a esses professores que estão fazendo aula aqui na Maratona Enem, fazendo uma super revisão para o primeiro dia do Enem e para o segundo dia do Enem. Então quem ainda não é aluno do Bora e não fez matrícula, tem vagas abertas ainda para as quatro unidades e segunda-feira a gente começa. Beleza. Quem está no comando lá do Insta, lá das redes sociais? A Silvia e a Lígia. Silvia, Lígia, já tem alguma resposta aí? Vê lá. Enquanto isso, Aldo, fala alguma coisa para a galera aí. Ok. Pessoalzinho, como eu falei para vocês, sempre fica ligado conosco, sempre aí no Instagram, a gente vai estar postando durante as duas semanas mais informações. Eu não falei qual é o nome que eu estou lá. Você não falou que é Natasha High Laser, né? Não. Não, gente. Fica conosco, nós estamos fazendo isso com o maior carinho para vocês, tá? Muita atenção. Vai pegando essas diquinhas. Você acha que não dá tempo, mas dá muita coisa, né? Eu costumo fazer uma comparação que até esse momento, esse ano, você é como se você estivesse montando um arquivo de informações na tua cabecinha, aquele arquivo de escritório, onde você vai colocando pastas, pastas, pastas. Mas lógico que durante o curso tem sempre algumas pastas que você não consegue arquivar completamente. Então, você olha no seu arquivo e tem muitas pastas no chão. Sabe que é o momento agora, irmão? É o momento de você pegar o máximo possível de pasta que está no chão ainda. E nessas duas semanas, utilizando as revisões, utilizando tudo que nós estamos oferecendo, se você trabalhar com organização, com disciplina, você pode catar muito de coisa ainda que você não arquivou e colocar dentro desse seu arquivo. Dá para fazer muita coisa ainda pelo seu sucesso. E aí, irmão? O que você tem aí para nós? Carolina Souza. Aí, eu vejo lente convergente. Pega aí, minha souza. Opa! Já tem... Hipermetropia. Excelente! Lente convergente, hipermetropia. Carolina Souza. A gente só vai verificar se ela é de gos de pé. A gente não sabe ainda. Ó, detalhe que a lente convergente, ela pode ser utilizada para corrigir a presbiopia, que nem foi o caso da vovó Zona ali, ou então a hipermetropia. Como eu sugeri na minha fala que era uma criança, é mais provável a hipermetropia. Então, ela foi brilhante aí. Não foi, Pica? Sensacional. Ô, Pica, para quem não conhece aí, como que é a história do seu apelido aí? Como que? Conta aí para nós. É uma história bem engraçada. Conta aí. Não, não. Na verdade, o apelido vem de faculdade, né? Quando a gente está na faculdade, a gente sempre é apelidado, né? E saindo atrasado para uma aula, saí com o cabelo todo desgrenhado, e aí o pessoal associou o cabelo desgrenhado desse jeito e marigão, né? Aí ficou... Você sabe rir que nem ele? Galera, muito bom. Sensacional. Parabéns. Valeu. Valeu aí, galera. Parabéns. Valeu. Valeu. Ela é de Iguaçu. Ela é de Iguaçu.